Bom dia, meu nome é meu nome, meu nome é meu nome Eu sei que eu tenho que ficar com o trabalho duro, eu tenho que continuar com o trabalho duro Eu tenho que continuar com o exemplo de uma cidade de Punda, que eu tenho que ficar com o nome Isso é o que eu tenho que ficar com o nome Eu tenho que contar com o artigo, eu tenho que estar em uma família venezolana Essa parte de minha mãe não está em inglês, minha mãe não está venezolana Então, uma família humilde com essa raiz de luta Tanto da minha mãe e da minha mãe e da minha mãe Então, eu tenho que ficar com a luta, então não cresce, né? Então, eu tenho que ficar com a luta, eu tenho que ficar com a criatividade Eu tenho que investir em algo sempre para vir à casa, então eu tenho que ficar criativo Eu tenho que ficar com a idade de 8 anos Eu tenho que ficar com a escola, naturalmente, eu tenho que ficar com a escola Eu tenho que estar estudando, por isso que eu tenho que estar em inglês Porque a parte de minha mãe é muito artística Eu não tenho que ficar com a casa, então eu tenho que ficar com a bíblia E a bíblia, o bíblia, o bíblia, o bíblia, o bíblia, é o bíblia E o bíblia, é o bíblia, é o bíblia Eu tenho que estudar isso A gente trabalha com a docentes de música e também docentes de arte clássico e também a escola também é parte de eco. Eco é parte de plantação, moda de totalidade, música, eco e também é parte artística. Viva o canvas, a build-house, toda parte da eco. O meu mensagem está para não entregar. Queda a luta. A pessoa é boa luta. A pessoa é boa luta. Para sair victorioso na final. Esse é o meu mensagem. Não deixe a luta. Não deixe a luta. Não deixe a luta. Para persistir, pretender para chegar e fazer o que eu tenho que fazer.